A cerimônia reuniu mais de 70 profissionais com mais de três décadas de trabalho prestado. Há 11 anos essa homenagem é feita aos trabalhadores. O secretário de desenvolvimento regional afirma que a honraria é merecida. Olha, o motivo de orgulho poder fazer essa homenagem àquelas pessoas que contribuíram muito para o Estado, para a nação aqui na nossa região. Com certeza essas pessoas são dignas de merecer esses elogios. São mais de 70 funcionários públicos estaduais que estão recebendo essa honraria, essa homenagem, essa lembrança acima de tudo. Nós só temos que agradecer e ficar honrado de participar desse grande momento, desse grande encontro. Para a professora Deise, mais do que a busca por um salário digno no fim do mês, a realização está também em ver em cada aluno o sorriso de gratidão. Olha, depois de 30 anos a gente se sente assim, quando eu saí da escola esse ano com um dever cumprido, sabe? Porque trabalhar em escola é um trabalho, assim, ele é desgastante. Porque eu fui professora de educação física, então é um trabalho que é um ambiente que tem muito barulho, né? E uma coisa que gratifica muito, a gente volta na escola, as crianças, ah, e volta, e volta. Então, assim, a gratificação que a gente tem é o carinho da criança. Obrigada. 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 Obrigada.